Salve galera do Viminha, beleza? Olha só, hoje nós temos uma aula um pouquinho especial porque estou regravando a aula 4 anteriormente feita pelo ex-professor da WebSchool, Caio Cutrim e como a aula tinha sido muito ruim pela avaliação dos nossos alunos então estou regravando, claro, e colocando no nosso formato novo onde as aulas serão menores, até uma meia hora no máximo mas de preferência iremos colocar tópicos pequenos de 7 a 10 minutos cada para deixar uma coisa mais atômica também na nossa aula então nossa aula 4, o episódio 01 dela, será sobre callbacks correto? Callbacks mas o que é um tal de callback? certo? Primeiro vamos ter que entender como funcionam as funções no JavaScript não somente as funções, a parte assíncrona dessas funções que é onde nós trabalhamos bastante com callbacks, correto? Bom, mas para isso nada melhor do que irmos para o código então estamos aqui no arquivo novo, vamos salvá-lo já com o nome callback.js na nossa apostila nós estamos no modo no js, ptbr, opa, aqui no source é nosso callbacks aqui então eu vou salvar como vamos fazer assim, say.js eu vou tentar reusar os mesmos exemplos da aula gravada anteriormente depois vamos reutilizar os exercícios já propostos para não ter diferença entre os exercícios anteriores dos nossos alunos e dessa aula correto? então, antes de tudo opa eita use strict aqui, né? só para deixar bonito aí nós vamos fazer o que? uma função sayName tá? e o que que ela vai ter como parâmetro? primeiramente o nome a ser dito e depois o callback por quê? é ele que vai fazer algo com esse nome, por exemplo tá certo? então, veja a nossa função ela precisa receber uma string por name tá? então a primeira coisa que iríamos fazer é esse teste aqui if name desculpa if type of name igual string tá certo? aí se ela for string então nós vamos chamar o callback dela passando null e passando aqui, ó o name por que isso que eu estou passando null e name? nós vamos utilizar um padrão já bem conhecido no node onde nós temos o seguinte, ó deixa eu colocar aqui em comentário tá? a nossa função de callback ela normalmente ela recebe aqui, ó como primeiro parâmetro o erro e o segundo parâmetro é o resultado é o que a gente quer utilizar, tá? então nesse caso nesse if aqui, ó eu estou correto meu name está correto então eu passo o null como primeiro parâmetro que o meu callback ele vai ter que ter essa assinatura tá? então a gente sabe que não deu erro e eu vou utilizar o parâmetro name tudo bem? então, caso não seja string eu vou fazer aqui no meu else na verdade nem é necessário, né? é só eu poder é só eu passar aqui, ó bom, eu vou colocar um erro lógico, né? eu vou ter que passar um erro então eu vou colocar aqui, ó const e igual a new error é você precisa opa você precisa passar passar uma string para name tá certo? esse é o nosso erro então o que nós faremos com esse erro? vamos chamar o nosso callback que ainda nem criamos correto? com esse erro aqui e o null como segundo parâmetro ó tá certo? olha só bom então a gente já sabe como trabalhar com esse parâmetro essa nossa o nosso padrão no node.js para esse tipo de callback correto? bom, vamos criar nossa função de callback então ó tá certo? nossa function callback olha só o que ela vai precisar aqui eu vou colocar um espacinho que a gente está usando o spender tá? então o que a gente vai ter no nosso callback como sempre erro e o result tá certo? então vamos lá agora se eu tenho o erro né? então eu sempre no nosso callback primeira coisa que você deve testar é o primeiro parâmetro que é o erro então ó se vier erro tá certo? se for diferente de null ele vai cair aqui e aí o que que você faz? faz um troll opa troll new né? erro passando o erro aqui ó na verdade então aqui a gente só precisa passar uma mensagem ó tá certo? eu vou eu vou criar o erro realmente no meu callback então eu só passo a mensagem do erro ó que vai vir aqui e gero então eu dou esse true new error só no callback né? tá certo? beleza? então vamos lá aqui sempre testa o primeiro e aí se não for então eu vou fazer o que? eu vou falar vou dar um console.log no caso aqui ó console esse coisa de aqui ó console.log ó nome name meu nome vamos colocar aqui ó né? aquele negócio simples meu nome é result né? no caso o result aqui é o nosso nome tá bom? então aqui a gente tem uma coisa muito simples só pra demonstrar o uso do nosso padrão de erro e result no callback porque a gente vê esse mesmo padrão em qualquer função que seja síncrona na node.js a gente vê muito isso no munguzi né? lógico tá certo? bom então vamos primeiramente executar então nossa função say name passando o que pra ela vamos passar primeiramente então o nome ó e o nosso callback tá certo? ó lá bom antes de continuarmos tem só uma coisinha que vamos ter que alterar aqui nosso código porque é o seguinte caso eu não queira usar o else aqui também eu preciso dar um return nesse callback senão ele vai continuar aqui na linha de baixo certo? então se ele for string ele vai retornar meu callback aqui ó aí ele não entra pra esse que seria o else correto? então é simples só dar return aqui pra não utilizar um else tá certo? então vamos executar esse código e ver o que acontece node.js meu nome é suíça tá certinho agora vamos mudar isto aqui ó para um número tá? 666 certo? mesmo callback correto? e agora olha só o primeiro vai dar certo e o segundo você precisa passar uma string para name correto? então fez do jeito que esperávamos muito simples isso né? e nos dá um reuso muito grande dessas funções de callback para não ter que ficar escrevendo aqui ó se é o mesmo callback que você vai usar em várias chamadas por favor não fique utilizando uma função anônima apenas tá? vai ser muito mais fácil você nomear sua função e passar ela por parâmetro do que criar diretamente ali tá bom? bom essa aí é uma aulinha bem rápida fácil para te dar esse padrão te ensinar esse padrão utilizando funções como passagem de parâmetro pois ela é o que? uma first class citizen e é também uma high order function correto? bem coisa de JS funcional beleza? então ó bem simples aí essa aulinha de hoje só para te dar essa noção dos callbacks e agora vamos para o que? para os exercícios exercícios né? lógico qual o primeiro exercício que nós temos? criar uma função com a entrada para o nome imprimir essa entrada em outra função como continuação da mesma bom basicamente o que a gente estava fazendo né? agora no 2 você vai criar uma função que calcula a soma de dois valores e passa o resultado para outra função tipo callback para você imprimir esse resultado de acordo com esse padrão que apresentamos e depois é só criar uma função que calcula a média de dois valores e também faz a mesma coisa passa esse resultado para outra função imprimi-lo bem simples não? beleza galera? então até a próxima aula